No Vem Nordestade hoje você vai ver que o forró potiguá é uma dança que une tradição e gerações no coração do Nordeste. Então, vem Nordestade, vem! O forró daqui é mais juntinho mesmo, é mais arrastadinho com os pés. E quem não sente uma vontade de ralar bucha, arrastar o pé com uma música dessa, hein? Bem, tradição aqui pelo Rio Grande do Norte, o forró literalmente une pessoas, histórias, é emoção. O forró é uma diversão popular que atinge a todas as classes sociais. O forró significa na minha vida o que eu sou, o que eu sou por causa do forró. Roberto é potiguá de coração e defensor ferrenho do forró das antigas. Já tocou com Dominguinhos e com Luiz Gonzaga. É, eu sou um porrozelo matuto e xerido. Eu abri um forró que era o sanfoneiro e quem inaugurou foi o seu Luiz. E o último show da vida dele foi no dia 16 de maio de 89, ele na cadeira de roda, eu acompanhando ele lá. O forró cria uma conexão única entre os dançarinos. Os passos são simples, mas cheios de alegria e improviso. De primeiro eu ficava nervoso, dizia assim, meu Deus do céu, eu não consigo dançar, eu tô do duro, vou fazer o que no forró, o povo vai ficar rindo de mim. Mas aí você vai entendendo que dançar forró não é essa pressão toda, é uma brincadeira. É como se fosse uma conversa, você tá conversando com o seu corpo, com outra pessoa. Foi a que eu mais me encontrei, foi a que eu mais gostei de dançar, onde a gente tem mais acesso aqui, né? Então aqui a gente tem muito acesso ao forró, tem a feirinha de Ponta Negra, que a gente consegue ir todo sexto e sábado e dançar forró. Mas o forró não encanta apenas aos potiguares, os nordestinos. Os gringos também se renderam a ele assim que chegaram aqui no período da Segunda Guerra Mundial. Não demorou muito para os americanos batizarem o nosso forró de foral. Ou numa tradução direta, festa para todos. Era assim que eles classificavam as festas abertas ao público que aconteciam em Natal naquele tempo. O termo inglês se popularizou tanto que algumas pessoas passaram a acreditar a ele o surgimento da palavra forró. Mas cá pra nós, os americanos não estavam com tanta bola assim não. E ninguém melhor do que Câmara Cascudo, gente da terra da gente e o maior folclorista do Brasil para comprovar isso. Essa é da Liana Cascudo, neta dele e guardiã do dicionário do folclore brasileiro. Não há nenhuma relação, Cascudo não faz essa relação com forró nem com a Segunda Guerra Mundial. Ele nos apresenta o verbete forró ligado a uma origem de arrasta-pé e também bate-chinela. Ele fala esse termo e também ligado ao termo do forró-bodó. Então a atenção dele está totalmente voltada para essas origens remotas. Que a Segunda Guerra Mundial, culturalmente falando, seria uma coisa relativamente recente. Nordeste é Nordeste. Muito mais do que um gênero musical ou dança, no Rio Grande do Norte o forró é sinônimo de resistência cultural. As novas gerações têm abraçado o forró, misturando o tradicional com novas sonoridades. É bom para mim que eu não tenho concorrente, rapaz. Já vou dar vantagem. Foi assim que José Alexandre Filho saiu do interior do Rio Grande do Norte para se tornar o chão de avião. Sucesso em todo o país. Se o negócio está funcionando, os cabos estão ganhando dinheiro, o mercado está tendo aceitação, então é bom também. Ah, que bom seria a gente se encontrar, a lua cheia em qualquer lugar. É que vaqueiro também ama, leva a cabelo a cama. O forró é uma celebração que une gerações e comunidades. Uma afirmação da nossa identidade. É conhecido até mesmo como patrimônio cultural e material do Brasil. Mesmo que cada um tenha sua identidade, tenha sua assinatura do forró, mas existe um certo inconsciente coletivo em que as pessoas vão seguir uma matriz. Mesmo que as pessoas da nova geração tenham essas influências maiores, mas a matriz continua, porque a pessoa foi culturalizada desse jeito. Olá, meu amor. Olá, meu amor. Olá, meu amor. Obrigado.